Bruno de Carvalho reagiu aos rumores de que Liliana Almeida poderia estar grávida. Os primeiros rumores surgiram quando Leo Caeiro, um dos comentadores do programa Manhã 900, da CMTV, avançou com essa possibilidade, em abril. Na manhã desta terça-feira, 12 de julho, o mesmo voltou a falar do assunto e o ex-presidente do Sporting já veio a público desmentir que a namorada está à espera de bebê. Esse leão caeiro é tão merdes que eu vou dizer a verdade. Em 2018, fiz uma vasetomia, pois não queria mais filhos. Vou fazer a reversão, pois amo a Liliana como nunca amei ninguém, mas o leão caeiro quer acertar, mas a única coisa que pode acertar é que os pais queriam fazer aborto. O leão caeiro é um atalho. Ele sabe lá o que é uma pen, ou o trabalho de um dídeo. Ele acha que uma pen é tipo um dos vibradores que ele usa para se alegrar, escreveu Bruno de Carvalho no Twitter. Veja na nossa galeria de imagens. Recorde-se que, em abril, leu caeiro afirmou no programa das manhãs da CMTV, eu tive a informação de que ela está grávida. Além do casamento já há neném. Acho que era um sonho dela. Já nesta quarta-feira, o comentador voltou ao tema, porque Bruno de Carvalho e Liliana Almeida estiveram num programa da TV e ia apresentar a nova música. Ela ia com um vestido tão justo, que tinha a barriga um bocadinho mais saliente. Há três meses e pouco eu dei o exclusivo de que estaria grávida. Agora vem rumores novamente de que estaria grávida. A bater as contas certas daquilo que eu tinha dito há três meses e pouco, há de estar a bater certo com a barriga predominante. Bruno de Carvalho ameaça contar a sua versão sobre Alcuchete. Bruno de Carvalho ameaça contar a sua versão da história sobre a invasão ao centro de treinos do Sporting em Alcuchete, que aconteceu a 15 de maio de 2018. Na altura, o atual Didi era presidente do clube de Alvalade e foram muitos os que lhe apontaram o dedo, acusando-o de ter sido o mentor do ataque. Nesta terça-feira, 12 de julho, Bruno de Carvalho usou o Twitter para falar do assunto. Tenho tentado levar a minha vida para a frente, mas existe quem ainda queira falar de Alcuchete. Então quem vai abrir a boca toda sou eu. Já que a Procuradoria não quis ouvir, vai ouvir Portugal. Farto de mentiras e de um caso onde os responsáveis não foram nem a julgamento, escreveu neste rede social.